. 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 .Then Haio Produ許a Boa Noite, sejam bem-vindos. Com vinheta nova começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente, do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stob, Fabrine Bartz, Iago de Campos, Lucas Canever e Rafael Zanotti. E hoje contamos com a presença dos nossos colegas de primeiro semestre, Felipe Loureto e Maite Dalsogno. Nosso entrevistado de hoje é o Pedro Dario. Ele é um colunista do Globo, do Estadão, CBN e o autor de já sete livros. Ele é confundador também do Meio, que é uma newsletter que traz as notícias mais essenciais do dia, de segunda a sexta. Nas palestras dele, ele aborda bastante a política brasileira e internacional. Ele já recebeu prêmios como Comunique-se de melhor jornalista brasileiro em 2015. Boa noite, Pedro. Muito obrigado, em primeiro lugar, por ter aceito esse nosso convite e ter tirado um tempinho da tua agenda para ter esse bate-papo com nós. Boa noite, Lucas. Boa noite, turma. Muito obrigado pelo convite e muito feliz de receber. Vamos lá para essa batina, vamos ver se eu sobrevivo. Bom, Pedro, uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, publicada mês passado, revela que a pandemia aponta para um aumento de consumo do jornalismo digital, porque mais leitores estão dispostos a pagar para ter esse conteúdo. Eu queria saber de ti, como tu avalia a situação da tua plataforma, o Meio, diante desse contexto atual. O Meio é uma newsleta diária, ele circula de segunda a sexta-feira, é disparado por volta de sete horas da manhã, a gente tem aproximadamente, pouco mais de cem, aproximadamente cem mil notores assinantes. Esse resumo do noticiário, das coisas mais importantes do dia, que a gente distribui de segunda a sexta, ele é gratuito. E nós usamos um modelo, que é um modelo cujo nome, em geral, no mundo do jornalismo é freemium. É uma mistura de premium com free de gratuito. Ou seja, você recebe a newsletter de segunda a sexta gratuita e tem uma edição de sábado que é para os assinantes premium, que é para os assinantes pagos. A gente percebeu logo um aumento grande de assinantes da edição premium, da edição de sábado. E, de certa forma, isso compensou a perda que a gente teve com publicidade. E isso é um ponto que acho que é importante observar em relação ao jornalismo. digital, o que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo em que você teve um aumento... Isso não aconteceu só com o meio, aconteceu com todo mundo. Ao mesmo tempo em que você teve um aumento de assinantes pagos, você teve uma queda muito grande da rentabilidade de publicidade. Para você ter uma ideia, a gente tinha um share de 60% do dinheiro que estava no meio mensalmente vinha de publicidade e 40% vinha de assinantes. Hoje a gente está com 100% vinha de assinantes. O aumento compensou a perda com publicidade? Não. O aumento aponta para uma esperança de que o modelo se torne viável, baseado em assinantes. No fim das contas, é o melhor dos mundos, quando você consegue sustentar um veículo jornalístico só com os seus leituras. Pedro, aproveitando que você falaste agora nesse quesito de que os assinantes prêmios chegaram até a aumentar, mesmo em relação à perda de publicidade, a gente pode perceber que muitas pessoas nesse momento de pandemia acabaram se voltando bastante para o jornalismo digital. E, diante disso, como você encara o novo papel que as newsletters estão assumindo? O que isso vai impactar no jornalismo? Eu não vejo isso como uma questão de newsletter, sabe? Tanto eu quanto o Victor, o Victor é o meu sócio, o Victor Conceição. Ele não é jornalista, ele é gestor, é um cara de tecnologia que tem formação como gestor de empresa, mas é um cara fissurado em jornalismo. A gente se conhece há mais de 20 anos. Somos amigos há muito tempo. Nós trabalhamos juntos na TV Globo em 1995, foi o nosso primeiro emprego. E, tanto eu quanto ele, a gente não pensa no meio como uma newsletter. A newsletter é um dos produtos que a gente tem. Agora, a gente também tem material no YouTube, a gente está fazendo muitos vídeos, tanto entrevistas quanto colunas de análise. Temos alguma presença nas redes sociais também. A maneira como a gente pensa o jornalismo digital é através dos hábitos. O que era jornalismo lá atrás? O que era jornalismo quando eu entrei na faculdade? Jornalismo era questão de hábito. Então, você tinha aquele jornal que chegava na sua casa de manhã cedo, você abria a porta de casa e já estava ali o jornal te esperando e você tomava o seu café da manhã com o jornal aberto na mesa. Assim como você tinha aquele momento de noite quando toda a família já está em casa, já chegou e todo mundo sentava no sofá e assistia ao telejornal da noite. Jornalismo é um hábito e é importante que o jornalismo seja um hábito que seja aquela coisa como o almoço e como o jantar, como o momento em que você dá uma corrida de manhã. Não importa quais são os seus hábitos, você tem que ter aquele momento do dia que é o momento no qual você se informa. E uma das coisas que aconteceu com a rápida popularização da internet é que as pessoas perderam esse momento de se informar. Então, a maneira como a gente enxerga o meio é descobrir quais são os hábitos digitais das pessoas para tentar encaixar jornalismo naqueles momentos. Então, a gente não pensa no meio como uma newsletter. A gente pensa que uma quantidade muito grande de pessoas acorda de manhã e a primeira coisa que faz é ligar o celular e olhar para a tela do celular. Então, naquele momento, a gente vai ter uma newsletter com um resumo das coisas essenciais que você precisa saber naquele dia. Agora, em algum momento, a gente pretende ter um podcast. Por quê? Porque tem o momento de dar uma corrida, tem o momento de pegar o metrô, pegar o ônibus ou então o seu carro e botar os fones de ouvido e ir ouvindo alguma coisa. Então, esse é o momento que você encaixa um podcast. como as pessoas estão começando a cultivar muito o hábito de assistir lives, a gente tem uma entrevista semanal que se encaixa nesse formato. Quer dizer, no fim das contas, é essa a forma como a gente pensa o jornalismo digital. Quais são os hábitos que as pessoas têm com os diversos meios digitais e como é que a gente encaixa o jornalismo ali? Quais são as possibilidades e as dificuldades que existem, Pedro, em gerir uma startup como canal meio no jornalismo? Iago, cara, essa é uma boa pergunta. As dificuldades são sobreviver. Entendeu? Você, a gente trabalha, a gente trabalha enlouquecidamente, a gente trabalha muitas horas, tanto no meio como no meu caso, certamente, isso é verdade, eu tenho dois casamentos que terminaram e três filhos. Então, as contas existem e têm que ser pagas. No fim das contas, construir uma empresa é essencialmente você ter o fôlego de conseguir trabalhar lucamente durante anos o suficiente para que aquela empresa se consolide. isso quer dizer trabalhar na empresa, isso quer dizer trabalhar por fora fazendo coisas para complementar aquilo que a empresa não te traz ainda. E, agora, sabe, aí a pergunta que você pode fazer na sequência é vale a pena? eu acho que vale por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que o jornalismo é extremamente necessário para o sustento de uma democracia, é uma das pernas, é um dos pilares de uma democracia. E, quanto mais vozes distintas você tiver no jornalismo, quanto mais sotaques distintos você tiver no jornalismo, melhor e mais variadas são as fontes de informação para as pessoas e, cara, mais sólida vai ser a democracia que você cria a partir daí. Além disso, num determinado momento da minha vida, eu tomei a decisão de mergulhar nessa coisa do jornalismo digital e de compreender como é que se fazia a transição do jornalismo tradicional para o jornalismo digital. e teve esse momento numa mesa de bar batendo papo com o Vitor e, cara, esse momento de criar uma startup de jornalismo no Brasil, vamos, vamos, e fomos. E aí, a partir daí, mergulhar na aventura. Pedro, é muito bom estar conversando aqui contigo. Você comentou agora sobre encaixar o hábito do jornalismo na rotina das pessoas, tornar isso um hábito. a gente sabe no jornalismo que a gente tem que criar o conteúdo e levar para as pessoas, que não é só criar e esperar que elas assistam. Como é que tu faz essa adaptação e continua trazendo um conteúdo relevante? Como é que tu mantém a relevância adaptando-se para as pessoas? Olha, eu acho que é um misto de aquilo que existe mais tradicional no jornalismo com que há de novo o que o digital traz. O que eu quero dizer com isso? Parte da intenção da sua pergunta, me parece, o que é essa adaptação. Até porque o meio, o que ele faz é pegar nos diversos sites, nos diversos jornais, aquilo que a gente acha mais relevante. Olha, esse polonista aqui tem uma... Está falando uma coisa que é diferente. Isso aqui, quer dizer, é uma curadoria, uma seleção das coisas mais importantes de uma leitura rápida. O truque de fazer aquele troço interessante são dois. Um está na seleção. O que você escolhe? O outro está na qualidade do texto. Tem que ser agradável de ler. Entendeu? Tem que ter uma bossa, tem que ter uma ginga. Agora, isso de ser agradável de ler é uma coisa que existe na tradição do jornalismo brasileiro, da tradição do jornalismo ocidental, desde o modernismo. Entendeu? Desde os anos... Da década de 1920, ou seja, está fazendo um século, existe a consciência de que o jornal tem que ser um momento agradável de ler. Isso é muito antigo no jornalismo. Entendeu? Você tem que ter a consciência de que você está criando um momento agradável para aquela pessoa. Agora, agradável, eu não estou dizendo que seja necessariamente feliz, não, tá? Agradável quer dizer que o texto é fluido, que o texto te ajuda a iluminar. Às vezes, agradável é perceber que você está entendendo e fácil. Entendeu? Então, nesse sentido, é um jornalismo extremamente tradicional. E eu gosto de fazer um jornalismo extremamente tradicional. Agora, por outro lado, tem todo aquele lado do qual eu estava falando de que a gente está vivendo uma revolução de comportamento imensa. Então, você tem que mapear como as pessoas estão se encontrando no mundo digital e como é que você se encaixa ali. Não é revestir o mundo digital, é descobrir como você, fazendo aquela coisa que é extremamente tradicional, se encaixa nessa coisa que é muito nova. Eu acho que a gente está conseguindo. Pelo menos, a gente tem aumentado o número de leitores todo dia. Pedro, como você falou recentemente, o jornalismo é essencial na manutenção da democracia. Mas, atualmente, as redes sociais mudaram tanto o jornalismo quanto a discussão sobre democracia. Qual é a tua coisa da mídia nesse novo formato de jornalismo e de democracia? Nossa, Ana, é... pergunta difícil. Sabe, a gente está vivendo um momento que não é único na história, mas é raro na história. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um momento que combina duas transformações. Uma dessas transformações é o fato de que há um meio de comunicação radicalmente novo na paz. outra dessas transformações é que nós estamos vivendo uma mudança, uma transformação na base da economia. O que é que eu estou falando? Se você pegasse as cinco maiores empresas em valor de mercado em Wall Street em 2010, você ia encontrar um mix de petroleiras e bancos. se você fosse pegar essa mesma lista de cinco maiores empresas de valor de mercado em Wall Street, em 1990, você ia encontrar um mix de petroleiras e bancos. Se você fosse em 1960, você ia encontrar um mix de petroleiras e bancos. De vez em quando a GE estava na história. Estava sempre entre os dez mais e às vezes ficava entre os cinco mais. Com exceção da GE, eu sempre encontrei umas petroleiras de uns bancos. Mudava o banco, mudava o petroleiro, mas é isso. De 2015 para cá, são Google, Amazon, Microsoft, Facebook e Apple. São cinco empresas digitais. A gente fica lendo sobre tudo quanto a empresa em crise, isso antes da pandemia. Bande de empresa em crise e demitindo, 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 demitindo. Por que está demitindo, 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 demitindo? Em todos os ramos da economia porque a velha economia está acabando, a era industrial está acabando e está começando uma nova era que é a era digital. Agora, isso junta com o fato de que a gente está com uma mudança de comunicação, a tecnologia de comunicação principal para as pessoas. Esse é um momento muito grave. Por que é muito grave? Quando foi a última vez que isso aconteceu? A última vez que isso aconteceu foi na década de 1920. pontualmente na Europa. A Europa, na década de 1920, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, estava vivendo um momento em que as últimas economias agrárias, como era o caso da Itália, como era um caso de parte da Alemanha, como era a parte do Naco do Império Also Úngaro, que a gente chamou hoje de Europa Oriental, aquilo ainda era economia agrária e estava migrando para a economia industrial. Já tinha acabado de colar a Primeira Guerra Mundial, evidentemente, e a pandemia da agro-estranhola. O que acontece no momento desses é que boa parte das pessoas se torna muito insegura, porque você não sabe se você vai se encaixar nessa economia nova. Você não sabe se você tem os talentos e as ferramentas e os conhecimentos necessários para trabalhar nessa economia nova. você só sabe que seu pai era agricultor, seu avô era agricultor, seu bisavô era agricultor, seu bisavô era agricultor e por aí vai. E, de repente, a fazenda não dá mais tanto dinheiro e você tem que se mudar para Milão, onde estão as indústrias, e você tem que trabalhar como operário, você nunca fez aquele troço da vida e está todo mundo se mudando para Milão. Aquilo gera uma insegurança profundamente grande e, ao mesmo tempo, a maneira que as pessoas se comunicam, se informam, está mudando radicalmente e aquela coisa de rádio era um troço muito diferente, porque o texto é uma coisa muito racional, o rádio traz a emoção da voz da pessoa que está falando, traz um certo envolvimento e é uma coisa instantânea, é aquela pessoa falando e você está ouvindo naquele exato momento igualzinho. Nesses momentos, democracias sempre entram em crise. Democracias entram em crise por um motivo muito simples, as pessoas estão inseguras, estão com medo de não conseguir se sustentar, estão com medo de ficar sem dinheiro, crises econômicas estão pairando, estão se impondo e, nesse momento, um político-democrata típico, um liberal-democrata, aí não importa se de direito ou de esquerda, ele não tem uma solução perfeita, porque ele não tem uma solução, esse problema é complexo, é longo e você tem que resolver ele um passo por vez. É o espaço em que demagogos crescem, é o espaço no qual, quando a segurança cresce muito, ideias radicais sobem então democracias são postas em perigo. Essa é a época, não por coincidência, em que acontece na Europa a ascensão do fascismo e do comunismo. Então, a gente não está vivendo um momento de tão gravidade quanto o da década de 1920, exatamente um século atrás, porque a gente tem a sorte de não estar vivendo isso imediatamente após uma primeira guerra mundial. agora, a gente está vivendo a ameaça à democracia e, na nossa, o jornalismo tem dificuldade de ser ouvido. Esse é o nosso desafio. Pedro, voltando um pouquinho para a questão da startup, agora falando mais sobre o sistema de curadoria interno de vocês, o Monitor, que reúne notícias de diversas fontes e analisa a popularidade delas nas redes sociais, esse sistema ainda está em fase beta, certo? Quais são as melhorias que estão por vir? O Edea está em fase beta, embora a gente use diariamente. Ele é muito uma perda do Victor. Deixa eu fazer uma observação que é uma coisa importante. A gente, de fato, exatamente como você descreveu, a gente usa no Monitor o input das redes sociais. então o que que ele é? Ele está plugado em tudo que é site de notícia e está puxando as notícias e aí ele entrega para a gente as notícias que estão se ouvindo ao longo do dia hierarquizadas. A notícia é mais importante, é de média importância, de mínima importância. E essa hierarquia é dada de duas formas. Uma é um modelo de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial, que aprendi o que é que eu, o Pedro, costumo procurar mais. Agora, a Cláudia e a Érica, que são editoras também do meio, quando elas abrem o motor, é o que elas costumam ver mais e ver menos. Então, tem essa inteligência artificial que meio que se adapta ao seu gosto, por assim dizer. A outra parte é redes sociais, mas é redes sociais nas contas que nós escolhemos. Então, as contas, a gente tem aquele grupo de jornalistas, especialistas, por exemplo, em meio ambiente. Então, as coisas de meio ambiente, se três ou quatro das pessoas que a gente acha que são importantes e relevantes nessa área, elas tweetam, por exemplo, um determinado link, então, esse link vai crescer. Quer dizer, não é apenas a manada da rede social, são as pessoas que nós pensamos como especialistas naquilo. O que é o monitor ideal para a gente? O monitor ideal para a gente tem uma interface extremamente amigável e é uma ferramenta que as pessoas podem instalar e ter de uso continuado na casa delas para se informar, se informar sobre o mercado, se informar sobre o noticiário ao longo do dia. Quer dizer, a gente vai chegar lá, a gente só não conseguiu parar, mas faz parte daquela ideia que eu estava falando no início, que é os vários momentos digitais. Tem um sujeito que é aquela pessoa que é absolutamente apaixonada por notícia, o monitor vai ser o nosso produto para ela. Bom, para você que chegou agora, esse ano aqui é mais um episódio do Sem Estúdio, que é uma produção do Laboratório Convergente do curso de jornalismo da Famecos da PUC do Rio Grande do Sul, o Editorial J, e é um programa semanal onde a plateia também pode participar. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode comentar que ela se arida. Agora, Pedro, tu falaste anteriormente que as startups estão passando por um momento agora nessa crise que não é temporário. Elas vão continuar crescendo ao longo dos anos. E eu te pergunto, como é que vai ser o financiamento? O que você acha que vai ser? Como é que elas vão ser financiadas no futuro? O futuro do financiamento do jornalismo? Eu acho que a Âncora vai ser um financiamento por parte dos leitores, por parte das pessoas que acreditam naquele veículo particular. Possivelmente, a gente vai viver uma fragmentação do jornalismo no qual a gente vai ter uma quantidade muito grande de veículos e as pessoas vão meio que encontrar os veículos que... Aqueles que, de alguma forma, refletem mais os seus valores. Isso eu não estou dizendo que sejam necessariamente os veículos que refletem mais o que elas acreditam ideologicamente do ponto de vista político. Em alguns casos, sim, em outros não. Em outras, as pessoas vão procurar coisas que são mais objetivas. mas, de alguma forma, durante um período, a gente vai ter essa fragmentação. E, veja, o jornalismo, a história do jornalismo é uma história de ondas. A gente teve esse mesmo processo. Você pega, por exemplo, o Brasil. Se você fosse para qualquer capital de algum porte no Brasil, isso vale para Porto Alegre, isso vale para Rio de Janeiro, isso vale para Belo Horizonte, Belo Horizonte não, mas ainda não tinha... que eu estava para ser afilada, mas vale para Salvador, vale para Recife, vale para Rio e São Paulo, evidentemente. Se você fosse nos anos 20 e nos anos 30, em qualquer uma dessas capitais, você ia encontrar fácil 10, 15 jornais diários diferentes, uns saindo de manhã, uns saindo de tarde. Agora, se você chega nessas mesmas capitais nos anos 60, você ia encontrar quatro jornais diários. Se você chega nos anos 70, 80, você encontrar três, dois, ou nas capitais um pouco menores, um jornal diário. Quer dizer, a tendência é você ter esses períodos de fragmentação, você tem muitos veículos, uns vão se consolidando, até que você tem poucos. A gente está começando a entrar numa fase, a gente está no meio de uma fase que você percebe que existe uma fragmentação, existe uma grande quantidade de veículos. em algum momento ali na frente vai haver um período de consolidação e esses veículos vão sendo comprados, ou vão quebrados mesmo, e voltamos a ter pequenos veículos. Pedro, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta em cima de uma das tuas falas que tem sido bem usada por ti frequentemente e com uma certa precisão, assim, que é onde tu diz que após tempos de pandemias, as sociedades elas costumam acelerar suas transformações, e eu gostaria de saber de ti com toda essa tua bagagem tecnológica e no jornalismo, eu queria saber o que tu espera disso nessas transformações que estão aí chegando, batendo na nossa porta, num futuro bem próximo, se tu acredita que isso no campo jornalístico tende a trazer pontos positivos ou trazer mais pontos negativos? Olha, a gente tem, eu tenho dificuldade, Felipe, de classificar como pontos negativos ou positivos, porque eu não tenho muita clareza mesmo de o que é necessariamente bom, o que é necessariamente ruim do jornalismo. Agora, eu observo algumas coisas, eu acho que está começando a haver uma estafa na mediação por algoritmo que a gente encontra nas redes sociais. A gente começa a perceber que essa constante irritação que as redes sociais deixam nas pessoas, está todo mundo meio sendo invocado, isso está gerando uma certa estafa. Eu não estou tentando fazer uma previsão, não acho que vai ser no ano que vem ou no segundo ano, mas eu tenho certeza de que nos próximos cinco anos a gente vai ver uma mudança nesse modelo. Ou as redes sociais vão cair em desuso e as pessoas vão preferir alguma outra coisa, já aconteceu várias vezes na história recente da internet, ou então as redes sociais vão mudar os seus modelos. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é o vídeo e o áudio vieram para ficar. Isso está cada vez mais consolidado. Eu acho que a gente vai ter que ver muitos podcasts e a gente vai ver muitos produtos diferentes em vídeo e a gente vai começar a assistir modelos novos de negócio para isso. Quer dizer, vai haver aplicativos de podcast que te permitem cobrar uma assinatura, quer dizer, você só recebe aquele podcast se você assina, novos modelos de publicidade devem surgir. então áudio e vídeo vieram para ficar e farão cada vez mais parte da rotina das pessoas. E eu acho que lentamente a gente vai começar a assistir o desaparecimento do jornal impresso. e não porque as empresas que produzem jornais impressos vão falir, apenas porque o modelo do jornal impresso ele é rentável enquanto você tem publicidade em um determinado nível e essa publicidade vem caindo lentamente. Chegou em um determinado ponto, assinante não paga jornal impresso. A impressão é muito cara, papel é muito caro, a tinta é muito cara, a distribuição é mais cara ainda, você tem que levar para tudo quanto é canto até botar na casa das pessoas. Então, o que paga o jornal impresso é a publicidade. Isso tende a diminuir, diminuir, diminuir. Eu acho que nos próximos 10, 15 anos a gente vai ver o desaparecimento de muitos jornais impressos que vão ser substituídos para os próprios empregos com os mesmos títulos por produtos 100% humanitários. Pedro, sobre isso, agora tu falou mais sobre as mudanças relacionadas ao jornalismo, eu queria trazer uma situação em setembro de 2018, numa entrevista para o Pedro Bial, era um momento pós-incêndio do Museu Nacional e pré-eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro. Tu citou que não se mostrou muito otimista em relação ao futuro da ciência e tecnologia no Brasil, por conta de nenhum dos candidatos à presidência apresentarem alguma política relacionada ao assunto. Eu queria saber de ti agora, quase dois anos depois, diante do governo atual, com uma pandemia, como tu enxerga o futuro da ciência e tecnologia, principalmente da tecnologia que é a tua área de estudo no Brasil. Eu te digo por quê. Eu acho que, assim como aumentou o público do jornalismo pago durante essa quarentena, eu acho que está aumentando muito a consciência de uma quantidade grande o suficiente de brasileiros de que a gente não pode simplesmente virar as costas para a ciência e tecnologia. O que vai salvar a gente desse vírus são ciência e tecnologia. É a tecnologia que permite que cientistas de todo mundo trabalhem de forma cooperativa, não importa quem está no Japão, não importa quem está nos Estados Unidos, não importa quem está em Porto Alegre. e é a ciência que permite você observar o comportamento de um vírus e imaginar uma vacina como pode funcionar e tudo mais. Assim como fica cada vez mais claro quais são os países que têm a capacidade de se virar mais e os países que têm a capacidade de se virar menos. Quais são os países que vão sofrer uma quantidade menor de mortes? Quais são os países que vão sofrer uma quantidade maior de mortes? Vai ficar mais claro que países vão se virar economicamente melhor após a pandemia e que países vão se virar com menos capacidade após a pandemia do ponto de vista da economia. E a resposta é a seguinte, os países que respeitaram a ciência e seguiram as recomendações dos cientistas são os países dos quais menos gente vai morrer. Os países que vão se virar bem economicamente pós-aportura que o mundo está levando por conta da quarentena são os países que têm uma economia digital instalada. O Brasil, infelizmente, é um país que virou as costas para a pandemia, para a ciência e é um país que não tem uma indústria tecnológica instalada. Isso vai ficar claro, isso já está ficando claro, isso já está no conversa sobre as pessoas. Quando a gente começa a ver ministros de meio ambiente de governo petista, de governo tucano e governo polo, quando a gente começa a ver de comata de governo petista, governo tucano e governo polo, quando a gente começa a ver ministros da fazenda da economia de governo petista, tucano, polo, todo mundo concordando, olha, eu também estou aqui, eu também estou aqui, nesse momento você começa a perceber que existe um consenso na população brasileira, é só que o consenso não está instalado do governo, mas isso muda. Pedro, você falou anteriormente bastante coisa a respeito das redes sociais, e acompanhando o seu Twitter a gente vê que você é uma pessoa bem presente por lá, inclusive você fez uma sequência de tweets de ontem para hoje falando a respeito do Gilmar Mendes e do governo brasileiro, então qual a importância de perfis pessoais de jornalistas como o seu demonstrarem a opinião nas redes sociais? Pronto, vamos lá. primeiro, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre opinião e análise, tá? Opinião todo mundo tem, quando você constrói um argumento, baseando esse argumento em informação, ali você está fazendo uma análise, certo? Quando você se dá ao trabalho de costurar esse argumento, eu gosto do fulano ouvir esse cara, mas, o que o fulano fez aqui, ele fez isso, isso aqui, o resultado deve ser XYZ, tudo mais. Isso é análise, é claro que a análise tem um ponto de vista, que é um ponto de vista pessoal. Eu não acho que o jornalista tem que ficar manifestando opinião, você jamais vai me ver dizendo em quem que eu vou votar numa eleição, qual partido pelo qual eu simpatizo, não que existe um partido que não existe um partido pelo qual eu simpatizo, mas essa coisa da opinião eu acho que não é o papel do jornalista entrar. Agora, trazer análise que evidentemente vem com o ponto de vista pessoal, mas eu acho que sim. E tem mais, a nossa profissão historicamente é uma profissão que compõe o debate público, principalmente num momento em que existe um presidente da república que está em conflito constante com os ideais de uma democracia, você participar do debate público é uma questão de cidadania, você entrar, observar o país, observar a política que está sendo feita no país e colaborar jogar ali no grupo, no conjunto das pessoas que estão interessadas do seu ponto de vista, eu acho que é parte da missão do jornalista. Agora, tem um outro aspecto, esse é o aspecto que é aquilo que nos serve nos pais jornalistas. E um segundo aspecto que é o seguinte, quando eu comecei na nossa profissão, isso não existia, sabe? O que existia era o veículo. E, é claro, o veículo tinha alguns colunistas que eram conhecidos, mas isso era muito raro, entendeu? Existiam mais colunistas do que, de fato, aqueles colunistas que todo mundo conhecia. Os poucos colunistas que eram conhecidos eram muito raros. Quer dizer, o jornalismo era uma coisa que era uma coisa coletiva, a internet muda isso, muda essa mecânica. Então, cada vez mais, jornalistas são listados a ser presenças, entendeu? A ser presenças pessoais, não apenas representando o veículo no qual você trabalha, mas também uma figura ativa com a qual as pessoas têm interação. E o fato de as pessoas terem interação com aqueles jornalistas faz com que a nossa profissão tenha sido transformada mesmo. Eu acho que não adianta muito você lutar contra isso. E acaba se tornando também uma questão de sobrevivência, porque é o seguinte, se antes era um veículo que construía uma audiência, hoje é o jornalista que constrói a sua audiência. então se você quer trazer a sua voz para o debate público, se você quer trazer o seu olhar para o debate público, se você acha que você tem algo a colaborar, a maneira como isso se faz no século XXI ou pelo menos nessa década que a gente está vivendo é participando das redes sociais. Pedro, como um jornalista pode participar do debate público sem deixar de ser imparcial e de evitar perder a objetividade que são dois dos princípios fundamentais do jornalismo nas redes sociais? Tiago, eu me pergunto isso todo dia. eu não sei se eu tenho uma boa resposta para você, porque eu não acho, sabe? Vamos lá, você percebe que não tem uma resposta pronta para isso, porque o problema é difícil. Eu acho que a gente tem que voltar ao básico. De onde que nasce a coisa da objetividade? Quando você vai, muito do jornalismo contemporâneo é uma invenção americana das primeiras décadas do século XX. Quando você vai lá para 1910, boa parte dos jornais americanos eram extremamente sensacionalistas. Em alguns casos, até inventavam uma série. Eram extremamente partidários, isso vale para o Brasil até o início da década de 60. Jornais extremamente partidários. Aquele jornal era desse partido, aquele outro jornal era a voz do outro partido e as pessoas sabiam qual era o jornal umbemista, qual era o jornal pcdista, qual era o jornal PT-bista. Sabia. Pois bem, há um momento nos anos 20, quando as cidades, quando começam a surgir as primeiras metrópoles, tipo Nova York, Chicago, Londres, nesse momento, os jornais percebem que eles não precisavam ocupar apenas nichos de opinião, eles conseguiriam ampliar o mercado deles. E como que eles conseguiriam ampliar o mercado deles? Falando com a voz cada vez mais neutra de forma que atendesse a públicos cada vez maiores. Lembra daquele papo que eu estava falando de um momento que começa a haver a consolidação e começa a diminuir o número de jornais? É por causa disso. É nesse momento que você vê os veículos ampliando o público deles. Agora, isso que nasce de uma lógica de negócios se torna algo que é extremamente enriquecedor da democracia. Por quê? Porque você começa a ter você começa a ter fontes mais agraciais, fontes nas quais você pode, de alguma forma, confiar. E, sabe, uma das dificuldades que nós temos hoje é justamente o fato de que as pessoas perderam a confiança de que há fontes imparciais. Veja que, quando eu estou falando de imparcial, não quer dizer que você não tem opinião. Quer dizer que você é transparente e claro. Então, eu acho que a primeira pista é que nós temos que ser transparentes. a primeira pista é essa transparência. A segunda pista é que você tem que tratar todo mundo com os mesmos critérios. Então, se você é um jornalista que olha para a corrupção petista e acusa essa corrupção, você não pode olhar para a corrupção bolsonarista e não acusar a corrupção. Se você percebe que um presidente da República está tentando dar um golpe de Estado, você tem que falar claramente que o mais forte que isso seja que o presidente da República está tentando dar um golpe de Estado. Agora, não é simplesmente gritar um tweet, é explicar, construir o argumento, explicar o que faz daquilo o golpe de Estado, mostrar quais são os riscos e tudo mais. Então, eu acho que parte da credibilidade está na clareza que você tem de expor a maneira como você está vendo uma determinada situação. Agora, isso, evidentemente, eu estou falando muito num caso pessoal meu, que é o caso de um analista. Eu não acho que um repórter é... Eu acho que um repórter deve ter ainda mais cuidado. É... mas, de qualquer jeito, Iago, veja um ponto que eu acho que é importante. A gente está reinventando esse jornalismo e é importante a gente ter consciência de que a gente está reinventando o jornalismo. A gente tem que inventar esse jornalismo em cima das mesmas bases em que sempre se produziu o jornalismo profissional, que é uma força positiva que traz informação, contexto e análise para que as pessoas possam compreender como o país está sendo governado. A linguagem tem de mudar. A expectativa que as pessoas têm de jornalistas tem de mudar conforme o tempo passa. mas esse rigor com informação e essa transparência, isso é algo que nós não podemos perder. Eu, pessoalmente, não acredito em jornalismo partidário, mas, evidentemente, o público hoje, por exemplo, espera que exista uma versão partidária do jornalismo. Então, a gente está vendo essas transformações acontecerem. Pedro, ainda sobre redes sociais e, como muito bem lembrado pela Fabrine, você é muito atuante, muito presente nas redes, sobretudo no Twitter. E a gente sabe que a gente está vivendo numa era do cancelamento na internet, nas redes sociais, que isso é bem frequente, comentários e, enfim, citações de ódio por parte dos espectadores. E tu, por ser uma pessoa bastante opinativa, ou, melhor dizendo, que faz constante análise, como tu mesmo colocou, como é que tu vê esse tratamento dos espectadores, algo que, pela minha visão, é algo repugnante, porque as pessoas acham que, por a gente exercer uma profissão que a gente tem que lidar com o público, isso dá carta branca para eles comentarem, nos julgarem, criticarem, ou até mesmo boicotarem o nosso trabalho. Então, eu queria saber de ti como é que tu lida com essa situação, com esses comentários, esses ataques nos perfis, e se é que tu passa por esse tipo de constrangimento. Felipe, a primeira coisa que eu posso te falar é o seguinte, dói pra cacete. E, olha, uma quantidade grande de jornalistas que eu conheço que estão no Tarja Preta, que estão tomando um embotril, que estão... Está um período muito difícil. E, principalmente, contra mulheres, os ataques são... Cara, eu já passei por cancelamentos que são experiências que eu não recomendo a ninguém. Eu nunca ouvi o que algumas amigas minhas já ouviram. Entendeu? Porque... Porque contra homem nunca vem ataque sexual, nunca vem ataque contra filhos, quanto é pior quando você é mulher. É muito curioso porque uma das características do cancelamento é o seguinte. A direita só enxerga os cancelamentos que são feitos pela esquerda e a esquerda só enxerga os cancelamentos que são feitos pela direita. A direita tem um certo cinismo pela minha experiência, porque, principalmente, naquela turma que a gente se acostumou chamar de gabinete do ódio, eles estão... Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Estão tentando intimidar as pessoas. Na esquerda, o cancelamento com muita frequência vem com uma aura de... Não, estamos defendendo valores. estamos defendendo as minorias, estamos defendendo contra... Contra essa pessoa que tem os valores errados. Contra esse homofóbico, esse racista, esse machista, esse... Ou, a pior de todas as ofensas, esse fascista. Sendo que fascista é qualquer um que... não tenha a opinião politicamente correta naquele momento. Cancelamento... A gente... Deixa eu só amarrar isso aqui, porque eu tenho um ponto de desculpa importante. A gente tem que entender cancelamento pelo que ele é. Cancelamento é uma forma de censura, tá? A maneira como você censurava na década de 60 era botar um sensor dentro do jornal e impedir que as matérias saíssem. Você não consegue fazer isso no tempo das redes sociais. Então, o que você faz? Você intimida a pessoa a um ponto tal que, porque ela não quer viver aquilo de novo, ela começa a calar a boca. E, com muita gente, isso acontece. Então, o cancelamento é, essencialmente, a forma moderna que censura tem. E eu acho que isso é uma coisa que existe agora e que não vai existir para sempre. Eu tenho que achar que vamos ter defesas ou através de algoritmos ou, então, culturalmente. As pessoas vão parar de fazer esse tipo de coisa e vão entrar no debate quando eles falam. Agora, até lá, isso faz parte da vida dos jornalistas. Pedro, a gente tem uma pergunta do público. A pergunta é do professor Fábio Canata. Ele falou o seguinte. Na crise do Covid, se fala muito na curva ascendente do platô e da curva descendente da pandemia. Na opinião do Pedro, a crise do jornalismo ou das crises está em que momento? É ascendente, platô ou descendente? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber porque não existem testes o suficiente no Brasil para que a gente possa fazer esse tipo de afirmação. A gente tem um segundo problema que é o seguinte. A gente não compreende de todo essa pandemia. Porque a gente não compreende de todo o comportamento desse vírus. Uma questão que é dúvida, por exemplo, é se existe imunidade. se as pessoas podem pegar duas vezes a doença. Se as pessoas podem pegar duas vezes a doença, perroa. Sabe? Porque aí, isso quer dizer que não tem vacina. Isso quer dizer que vai tudo demorar muito mais. A gente também não tem muita noção de como é que funciona a imunidade natural. Mas, aparentemente, uma percentual da sociedade tem uma imunidade natural. Isso pode estar relacionado ao órgão genético, pode estar relacionado a gênero, pode estar relacionado à idade e até a etnia. Então, eu não arriscaria, peço desculpas, professor, eu não arriscaria dar uma resposta por um único motivo. De cada cinco epidemiologistas que você ouve, você tem pelo menos quatro crimes diferentes. Pedro, recentemente, as fake news começaram a ser bastante comentadas. Inclusive, o Facebook expurgou alguns perfis e publicações que apresentavam conteúdos falsos em sua plataforma. Mas, esse debate não ficou apenas nas redes sociais, mas também começou a passar pelas esferas jurídica e legislativa. Então, o Congresso Nacional elaborou um projeto de lei para criminalizar as fake news. E você se posicionou contra essa criminalização em uma curva no Estadão. Eu gostaria de perguntar para você, então, agora, quais são os riscos da criminalização das fake news? O problema não é o risco da criminalização de fake news, porque não é um problema que fake news seja crime. O problema começa da seguinte forma. Me dá uma definição de fake news. Como é que você destine o cara que trabalha na antessala do gabinete do presidente da República e cujo trabalho seja criar e espalhar fake news da tia do Zap? Me estão espalhando a mesma mentira. Por que que o da tia por que que a tia não precisa ser presa mas o cara do gabinete precisa? E tem mais. Como que você qual é a diferença entre uma piada entendeu? De mau gosto que seja uma invenção que seja uma sátira entendeu? Uma matéria do sensacionalista daquelas particularmente bem descritas é uma sátira mas se ela é pega por alguém do gabinete do ódio e é distribuída aquilo é fake news ou aquilo é sátira? Aquilo pode ou aquilo não pode? Você não consegue se você para para pensar você não consegue definir o que que é uma fake news isso é um erro de reportagem a pessoa é a fonte mentiu ou então você entendeu errado ou então você tinha certeza de que era verdade e não era aquilo é fake news faz diferença entre fake news e um erro jornalístico entendeu? O problema é que você não consegue definir fake news eu acho que eles estão tentando criminalizar a coisa errada o que você tem que e pior eles estão querendo que as plataformas ou seja Facebook Twitter Google etc é que definam o que que é fake news e o que não é então eu acho que isso é um trabalho de polícia não precisa de lei nova e o que você tem em essência é que ir atrás do comportamento de sabotar democracia porque aí sim é ali que está o crime porque isso custa dinheiro entendeu? você fazer disparos massivos por WhatsApp isso é caro você tem várias equipes montadas para produzir memes áudios vídeos montagens textos isso é caro quem que financia isso? quem que são? então percebe você vai atrás do comportamento de quem está distorcendo a democracia você não vai atrás da fake news porque olha não é à toa que nenhum país ou melhor perdão alguns países tem nenhuma democracia do mundo tem uma lei de criminalismo e fake news não é o Brasil que vai conseguir fazer esse traço direito Pedro voltando um pouquinho no caráter do jornalismo opinativo a gente sabe que essa interação esse novo jornalismo das redes sociais permite uma uma interação totalmente diferente do jornalista com o público e acontece uma cobrança muito grande do público quando acontece em determinadas situações isso acontece jornalismo esportivo jornalismo diversos tipos então tu acha que o jornalismo opinativo ele deve ser enraizado na formação do novo jornalista e fica a critério dele como usar e quando usar o jornalista deve saber opinar eu volto o meu ponto anterior eu não acho que o jornalista tem que opinar análise algo diferente opinião é aquilo que você fala que eu falo na mesa de bar com meus amigos lá na quarta cerveja tipo esse time do Fabinho vai ser um Jesus vai ser um desastre pelo amor de Deus não faz sem opinião eu entendo pouco de futebol entendeu? mas eu tenho um monte de opiniões e eu não espero que ninguém me leve a sério quando eu estou falando de futebol eu não faço análise entendeu? agora eu acho sim que aquilo que a gente chama de jornalismo de opinião na verdade é jornalismo analítico eu acho que isso é uma disciplina cada vez mais importante de ser dada nas universidades sim não é fácil você fazer análise exige uma cultura geral exige profundidade vai ser dificilmente para o jornalista vai fazer análise profunda a respeito de muitas áreas veja eu faço análise de política eu faço análise de tecnologia é isso não me pede uma análise econômica porque eu eu não faço eu não tenho profundidade suficiente no assunto para entrar o que não quer dizer que eu não posso escrever uma matéria de economia eu posso vou ouvir as pessoas vou fazer as perguntas e vou construir aquilo agora a quantidade de contexto que eu precisaria para fazer uma análise eu faço eu leio a minha leitão eu leio o Celso Bingo eu leio o Zé Paulo Ponte entendeu eu leio analistas e tenho um confio então sempre vai ter que vão ter aqueles um, dois talvez três assuntos que você goste digamos que seja futebol vai ter que ler uma história para cacete de futebol você vai ter que conhecer trocentos times conversar com outro treinador assiste muito jogo entendeu tem uma baita de uma visão tridimensional do espaço para compreender a movimentação de cada equipe ter noção de como é que é a escola inglesa nos anos 20 como é que é a escola brasileira nos anos 50 como é que tem uma cultura que você tem que ter que é uma cultura grande para você fazer análise agora quando você chega ao ponto que você tem aquela cultura naquele tema ali naquele espaço aí você consegue trazer uma coisa para o leitor é contexto que aquilo que permite ao leitor não vê apenas aquela notícia mas vê os diversos impactos que aquela notícia tem entendeu é uma coisa de você abrir janelas para o leitor isso é cada vez mais importante porque é cada vez mais confuso compreender o leitor e quanto mais a gente tem essa enxurrada de informação essa enxurrada de notícia que a gente vê cara a gente está vendo notícia o tempo todo todo o mundo isso causa exaustão e tem uma hora que as pessoas começam a ter dificuldade de dar algum tipo de sentido para tudo aquilo que elas estão consumindo então análise tem essa importância que é a de dar cristal ah entendi entendi o que isso significa você sabe quem como onde quando porque agora eu entendo o que isso significa jornalismo analítico é um jornalismo cada vez mais importante existem muitas ferramentas vocês vão entrevistar o Zé Roberto Estonelo ele é um cara que é um grande sujeito de jornalismo de dados no Brasil jornalismo de dados é uma das mais sofisticadas formas de você fazer análise existem muitas maneiras dados é uma delas o problema é o cara então isso sabe é nesse tipo de de coisa que você traz para o leitor é fundamental é mas a gente precisa ter muito cuidado em entender o que que a gente quer dizer por opinião quando a gente fala de jornalismo de opinião não é optável não é a minha preferência pessoal Pedro infelizmente a gente estourou 10 horas então essa foi a última pergunta do Rafael eu queria te agradecer por ter participado do Sem Estúdio foi um prazer para todos nós eu posso falar por todos eles tenho certeza e agradecer possibilitar essa troca de experiências que vai ser muito vai ser muito importante para todos nós então se quiser falar alguma coisa para se despedir agora a gente está encerrando Lucas Rafael Felipe Felipe Tiago Ana Carolina Fabrini muito obrigado pelas perguntas o prazer é muito meu não eu realmente agradeço demais em algumas delas vocês me quebraram as pernas então vocês já são bons jornalistas e como tu anunciou previamente semana que vem estaremos com José Roberto de Toledo na revista Piauí que faz bastante jornalismo de dados como tu comentou terça-feira às 21 horas então gostaria de agradecer a audiência que acompanha a gente até aqui e até a próxima então boa noite a todos a todos e a todos a todos